As obras contam com investimento de 255 milhões de reais e vão beneficiar mais de um milhão de pessoas. O trecho que vai passar por melhorias tem 28 quilômetros e vai do município de Cabedelo até a capital paraibana, João Pessoa. Nele vão ser construídos 13 viadutos, 14 passarelas, 38 quilômetros de vias marginais, 15 quilômetros de ciclovias e 25 quilômetros de terceira faixa. Vai desafogar todo o trânsito da região metropolitana, permitir o melhor escoamento da produção da Paraíba pelo porto de Cabedelo, garantir segurança para que a gente não tenha mais os acidentes que a gente verifica hoje. Também na Paraíba, o presidente visitou o complexo Aloysio Campos, conjunto habitacional do programa Minha Casa Minha Vida, que conta com mais de 3 mil casas e mais de mil apartamentos. O empreendimento conta com investimento de 233 milhões de reais do governo federal e deve ficar pronto em dezembro deste ano. O ministro das cidades, Bruno Araújo, falou sobre o complexo e sobre o cartão reforma, que deve ser lançado ainda este ano pelo governo. Esse ano, 180 mil famílias de brasileiros vão receber da mão do presidente Michel Temer um cartão reforma para ajudar a recuperar e melhorar aquele que já tem a sua habitação e que precisa melhorá-la com um reboco, com um banheiro, com uma ampliação, numa nova fase do programa. Um bilhão de reais de investimentos. Segundo o presidente Michel Temer, a construção de casas, ainda este ano pelo Minha Casa Minha Vida, vai ajudar a movimentar a construção civil no país. Nós estamos começando a melhorar um pouco a economia. E um dos setores que mais melhora a economia é precisamente a área da construção civil, Fernando. Porque a área da construção civil é de emprego rápido, de emprego imediato. Por isso que quando o Bruno anuncia 600 mil novas casas neste ano, já está no orçamento, nós estamos pensando em duas coisas. Primeiro, dar casa para quem tem dificuldades financeiras. Segundo, incentivar o emprego.